Olá pessoal tudo bem que Rodrigo Martins corretor de imóveis a gente tô aqui em Alphaville no 18 do forte mostrar para vocês aqui um apartamento top gente apartamento pequeno de um dormitório pequeno assim metragem mais grande em estilo a localização é fantástica também vou mostrar para vocês aqui um pouco dele tá bom antes de começar já peço que você já deu um like aqui já se inscreve no canal e você vai divulgar esse apartamento aqui Carol para a família inteira aqui tá bom vamos junto aqui a gente vai iniciar o tour vou começar com vocês aqui da porta de entrada aqui onde a gente já chega no apartamento se depara com essa vista aqui então você chegando você tem um lavabo aqui para atender suas visitas um apartamento compacto de um dormitório só todas as metragens toda a metragem né todas as características aqui na descrição do vídeo mas bacana demais esse conceito por ser um apartamento de um dormitório você tem um lavabo aqui que faz total sentido né então é isso aqui o apartamento ele tá com piso porcelanato aqui muito bacana e todo o acabamento aqui na iluminação um ar-condicionado parruda aqui para o tamanho do apartamento aqui faz até nevar e é isso gente que faz parte cozinha 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 já com com os itens básicos você tem o exaustor que top forno tá bom aqui dentro a gente tem tá escondido aqui mas é a máquina do gás tá bom aquecedor apartamento e você tem essa integração fantástica aqui da sacada proprietário abriu aqui geralmente tem uma porta porta-balcão e fecha aqui tá bom e ele abriu para dar essa amplitude aqui gente então fica bem bacana a gente tá aqui em frente do Bradesco Seguros aqui na descrição tá a o endereço para você se situar caso você não seja aqui de Alphaville cara mas uma região fantástica são vários restaurantes aqui uma região bem jovem aqui você tem um parque aqui na frente cara fantástico tá bom questão de localização aqui tá tá muito bem resolvido tá vou mostrar para vocês a suíte aqui e se tudo der certo eu vou colocar para vocês um pouquinho do lazer aqui nem que seja a piscina e um pouquinho da academia para vocês darem olhadinha e algumas partes da área de lá da área de comum aqui para vocês terem uma ideia do que que esse apartamento e esse condomínio oferece aqui para você tá bom um dormitório grande tá dá uma olhadinha olhadinha aqui que você tem uma cama de casal padrão um espaço aqui para home tá e um guarda-roupa aqui atrás e você ainda tem uma pia dupla senhor e senhora aqui e aí gente chuveiro também duplo a correria do dia faz diferença né e é isso vou deixar aqui um pouquinho para vocês do lazer para você dar uma olhadinha como aqui que é o lazer aqui já já a gente volta aqui para finalizar o vídeo para vocês tá bom E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado, um apartamento no Wave aqui, condomínio fantástico no 18 do Forte, se quiser mais informações, meus contatos, meu contato na verdade vai estar aqui embaixo aqui, para a gente poder bater um papo, agendar uma visita e vir conhecer melhor aqui esse condomínio. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.